Explode PE, tá tipo efeito nuclear O cabelo bate na bunda, a pepeca arrasta no chão Ela desce, sobe, ela foge com a disposição O cabelo bate na bunda, a pepeca arrasta no chão Eu admirava essa novinha das antiga Agora não admiro ela, como antes Só porque ela cresceu e tem uma raba gigante Pensa que é rainha, pensa que é dozado funk Bunda, cara, bunda, bunda, trava Mais um movimento revolando essa safada Bunda, cara, bunda, bunda, trava Mais um, mais um movimento revolando essa safada Bunda, 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 brava, brava Muda, brava, muda, brava, ara, ara Mais um movimento, mais um, mais um movimento Mais um, mais um movimento revolando essa safada Esse é o Mano Neto O terror de Recife Explode PE, tá tipo efeito nuclear Elas pediram dois minutos da minha atenção É que eu só creio um, como é que é, cês querem ou não? Nós já conhece bem, bem, na palma da mão Sei que quando cês tô com raiva, só quer droga O xerecão, ela desce, sobe, que que ela forte com disposição Cabelo bate na bunda, a pepeca arrasta no chão Ela desce, sobe, ela forte com disposição Cabelo bate na bunda, a pepeca arrasta no chão Eu admirava essa novinha das antiga Agora não admiro ela, como antes Só porque ela cresceu e tem uma raba gigante Pensa que é rainha, pensa que é dançado funk Muda, para, muda, bunda, trava Mais um movimento revolando essa safada Muda, para, muda, bunda, trava Mais um, mais um movimento revolando essa safada Muda, bunda, 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 brava, brava Muda, brava, muda, brava, ara, ara Mais um movimento, mais um, mais um movimento Mais um, mais um movimento revolando essa safada Esse é o Mano Neto O terror de Recife